É oficial galera, torcer pelo Brasil nunca compensou tanto. Agora, além de assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo de Overwatch desse ano, você ainda pode ganhar um Overwatch Game of the Year Edition totalmente de graça. Olha só que incrível, os jogadores do Team Brasil da Copa do Mundo de Overwatch 2018 já foram revelados. E para comemorar o anúncio do Rooster brasileiro, a gente vai sortear um Overwatch Game of the Year Edition para os incríveis torcedores da nossa seleção. Portanto, já clica no link que está na descrição desse vídeo e já corre para participar. Veja bem, participar é muito simples. Ao entrar no link, você vai precisar logar utilizando uma das suas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, Twitter, Instagram, pela própria YouTube ou apenas utilizando um e-mail. Após isso, basta participar realizando as seguintes ações. Seguindo as redes sociais do Team Brasil Overwatch e compartilhando o nosso anúncio do nosso Rooster oficial de jogadores. Depois disso, é só torcer muito pelo Brasil nessa Copa e, é claro, torcer para você ser o sorteado desse evento. O resultado do sorteio sai neste domingo, dia 8 do sete, a partir das 9 horas da noite, nas redes sociais oficiais do Team Brasil. Portanto, não perca essa oportunidade de ganhar um Overwatch Game of the Year Edition totalmente de graça. Não importa se você já tem um Overwatch só seu, agora você pode ter até uma conta Smurf secundária ou dar uma conta para um amigo que está precisando. Portanto, não jogue essa oportunidade fora e vai correr atrás. Só checar o link que está na descrição, seguir as redes sociais do Team Brasileiro de Overwatch e compartilhar o anúncio do Rooster oficial dos jogadores. Depois, é só esperar até o domingo e ficar de olho para ver se você foi o surtudo que ganhou esse Overwatch. Beleza? Lembrando, siga as redes sociais para ficar de olho em todas as novidades da Seleção Brasileira e, é claro, se inscreve e clica no sininho de notificações aqui da Central para você não perder as últimas novidades do mundo do Overwatch, da Seleção Brasileira e, é claro, do mundo nerd em geral, de filmes e séries, acessando também o portalcentral.info. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Fechou? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e eu espero ver vocês no sorteio deste domingo. Boa sorte e até mais!